O clima é denso, todo respeito ao crime organizado Na voz da CPP, família 2B no ato, total tensão no quadrado Nas trancas tamo junto, nunca cê mais que ninguém Salve, salve vagabundo, cadeia é outro mundo Só quem passa o que sabe, da amarela pra dentro A favela quebra as grade, bem-vinda a minha realidade Na rua é sem tumulto, de Azira é o Vogue As noque pra alemão é luto Droga é mato, parça, destino é o Paraguai Pedro Juan, cabaleiro de volta a Goiás Menino, prota de nave na pista, lindão De 5, 6, 7, 2, pique, Paquistão Naquela mesma mão, resgate planejado Só ataque e surpresa, só mem, bomba, graduado Totalmente programado pra qualquer situação Até depois do fim, até a última gota, ladrão Primeiro é Deus, dois é nóis Três é bala na cara Só maquinista, louca, acelerada É o trem, bala, só as kit rajada Segura que é o trem, é tudo dois Passa nada, conspirou, levou de cem Primeiro é Deus, dois é nóis Três é bala na cara Só maquinista, louca, acelerada É o trem, bala, só as kit rajada Segura que é o trem, é tudo dois Passa nada, conspirou, levou de cem Clique, clique, é um assalto Meu rap é um assalto Toma a mente do playboy de quebrada Leva seu carro, Santa Helena Clima, terços, irmão Passa a visão, agora é nóis Até o fim, até a última gota Rupão, responsa de ladrão Só maquinista apurado Se não corre com o trem Morre na mão do diabo Mesmo certo é arriscado Irmão, matar irmão Vida do crime é embaçado Cadeia, detenção Dia a dia de ladrão Licença pra entrar no boi Mas se precisar de mim Mata até de 22 na guerra O bagulho é louco Pisão é sem ideia Lealdade aos combatentes Fiel a minha favela Dois BCVRL O bang é louco Aliado, zona norte, chapa quente Setor dos funcionários Pros irmão, forte abraço Favela na sintonia Tudo dois Passa nada, se passa Ave Maria Salve família linda e complicada CBR LGO É tudo dois Passa nada Aí o Ilinha da VM Tamo junto irmão Becão, frango, disquete Emílio, Leandro, Gustavinho Tudo dois Passa nada, cê tá ligado Caruso da VM Aí Jabá É nóis na rueira meu moleque Siri, Genésio, Toquim, Miquim, Ceará, Chuteirinha Salve salve Cocão Clebão Fantasma Latrou Dri Panela Douglas Metralha Cuiabano AND Até a última gota de sangue irmão Sem palavra Sem palavra Tamo junto até o fim Esse salve Vem do roubão, tá ligado Meu braço forte É só assaltante revoltado Ladrão Daquele jeitão Se eu prosseguir me siga Se eu recuar me mate Se eu morrer me vinga Passa nada, compadre CBR LGO Tudo dois Primeiro é Deus Dois é nóis Três é bala na cara Só maquinista louca Acelerada é o trem bala Só as kit rajada Segura que é o trem É tudo dois Passa nada Conspirou Levou de cem Primeiro é Deus Dois é nóis Três é bala na cara Só maquinista louca Acelerada é o trem bala Só as kit rajada Segura que é o trem É tudo dois Passa nada Conspirou Levou de cem É tudo o tremendo É tudo o tremendo Uma vez que eu tinha Obrigado.